Por que Lobo Mau? Eu não sei não, velho. Eu tenho essa besteira de ficar lendo chat e copiando o que eles falam. Mas eu nem sei, velho. Eu falo que é Lobo Mau, a rapaziada falou aqui, parece que o Liminha desceu a lenha em alguma velhinha no casamento aí. Que isso? Alguma parada com isso. E o Lobo Mau quer comer a vovozinha, né? O Lobo Mau quer comer a vovozinha, é por isso. Desceu a lenha! Chegou nos meus ouvidos que o Liminha desceu a lenha em alguma velhinha entre aspas aí. Não sei o que que é. Não, eu não tenho detalhes. É bom, mas é bom que você fala assim, porque eles falam em código. Pra ver a barbaridade mesmo. Tem que esparrar. 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 Chamando na lata. E a voz de alguém que tá aqui no chat. É a voz de alguém do chat. É a voz de alguém do chat. Tem que falar mesmo. Tem que falar, pô. Tem que falar. Foi good. Que beleza. Ué. Quebrei aqui. Tomeado. 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 Tomeado.